Mara, estou pegando uma fama de vilão aqui Não fala Muito boa, viu? Boa Limpei a fase inteira, mas também ninguém mais joga Olha o que a gente fez com a fase, mano E aí, galera, beleza? Aqui é o Tia Vezinho, pessoal, mais um vídeo Hoje, eu e o Mukase Gatão estamos aqui no Roblox E socos para socarmos as paredes e destruirmos tudo E abrir um braque gigante no mundo Tudo bem, Mukase? Como está? E aí, bebê jovem, beleza? Receba você, ó E aí, não mate seu coleguinha Quer dizer, nem dá para matar, na verdade, porque eu estou desativado aqui Mas se eu clicar aqui na galera, nas configurações aqui, ó Pai, pá Mukase morre aqui, ó Pai Não, está bugado, está bugado, está bugado Tá, galera, a gente está nessa fase aqui Ele parou nesse, no último vídeo, nessa parte E a gente tem que passar de fase Mas é hipotidíssimo Vocês aí que se inscrevam no canal e deixam um like no vídeo Que ajuda muito a divulgar o vídeo, beleza? E é ok Deixei que tampar ele, achou o cristal ali, ó O cristal é meu, já que a Mukase está mais forte que o Hulk Fica tranquilo, pode pegar seu cristal, vai Não, eu vou mesmo Tá, 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 tá Cadê o cristal, meu Deus? Nunca saberei Achei, pronto Doze mil Posso, doze mil não, é doze, doze é alguma coisa Que esse número é que eu nem consigo ler Doze mil é se... Você pode ir para a próxima área? Próximo sim Você pode, vamos Área de lava Eu morro na lava aqui? Morro não, está de boa Olha o soco Abri muito espaço, velho, é isso Maravilha, um buraco aí, vai Isso, bora Olha o que deu Vai, pega uns óbitos para mim, vai, vai Libera uns óbitos aí, faz a boa para a gente Estou liberando, estou liberando A cara, a mamãezinha está abrindo o caminho para o filhote Eu não consigo pegar, não A mamãe está abrindo Mamãe está abrindo, a calma Ei, meu irmão, um cristal aqui deve dar quantos pontos, hein? É isso que eu quero ver, cadê ele? Caraca, eu estou pensando aqui Vou procurar ele, peraí Eita, meu irmão, está muito rápido Estou vendo o cristal aqui Quebra parede Quebrei, boa Está conseguindo quebrar a parede? Ah, claro Forte Não, mentira Eu consigo fazer um buraquinho para pegar quando eu precisar Tá, não tem nenhum cristal nessa fase Forte Não, triste Tem cristal aqui não Tem sim, mara aqui Vem no meio do mapa No meio? No meio do mapa, que eu vou te ajudar aqui Tem que ir lá Ah, vai lá Eu estou chegando Brote, brote Volta uma fase via novo Vem, vem, me segue Me segue, me segue Tá vendo? Não é o flash Vem pra cá, aqui, ó Buraco aí? Isso Quero aqui, no cano da parede Vai pro cano da parede aqui Isso aí, isso aí Vai, vai, vai Estou indo Boa Cadê? Calma, calma Não estou mentindo não, estou mentindo não Está por aqui Você é mentiroso, hein? Calma Estou achando que você é mentiroso, viu? Calma, é que está bugando, está bugando Cadê? Calma, calma Cadê, menino? Ei, meu irmão Está por aqui, está por aqui Calma, calma Calma Estou pegando os mini orb enquanto isso Ei, meu irmão, deixa o mini orb também, vai Ah, tem uma porrada você que não está pegando Meu Deus do céu, meu Onde é que está isso que ele está, meu Olha, meu filho, é dele O meu jurado que ele estava aqui, meu Eu perdi ele O que? O que é a sulinou, mulher? É, é a sulinou Ah, não Agora eu perdi mesmo que ele está Agora ele perdeu com força É o que? Agora dá pra achar ele, né Que achar ele perdeu ele de vez Agora o lugar some Mas ele regenera Ele regenera, não Ele some do mundo Não, ele pode aparecer aqui Não tem como não, ele não existe mais Morreu, morreu Tá, mas tem uns obis grandão aqui, hein Se eu pegasse, hein Se eu tivesse alguém pra me ajudar A pegar esses obis grandões, hein Ai, ai Isso aqui vai Calma, lá, lá Você quer ajuda, hein Vem, 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 vem Aqui, voiu Pronto Isso, boa, boa, boa Vai lá, vai Isso aí Olha que coisa boa Eu não pergunto quantos pontos a moquês tem, velho Eu também não sei não Enfim, deixa chupar meu pet Eu até esqueci de chupar meus pet, né Toma aqui já Deixa chupar meus pet Nossa, eles vão ficar fortes, hein Caraca, tá muito forte, peraí Nossa senhora Você consegue quebrar a parede bem agora, não consegue? Vamos ver Eu tô, talvez, oito pet Vamos ver se consigo quebrar alguma coisa aqui da parede Se ele dá um pedaço Oxi, consigo sim Facilmente, né Facilmente Então tá ótimo Olha aquele aqui Cadê tu? Olha aqui, tá atrás de tu Para aí, para da soca aí Tá vendo eu? Tô vendo Aqui, aqui, ó Ó, tá preparado essa faixa? Ó, vá Olha aí Olha aí, você viu o seu? Viu, viu? Cadê? Não, tá vendo não um buracão aí, não? Tô vendo não, vi Ah, não, não Poxa, como você não tá vendo? Poxa, ele tá fazendo buraco mesmo? Oh, meu Deus Vá, vá, vou abrir pra você, vá Vá, vá, libera, libera Nem pro mapa dar uma liberdade de um cristalzinho, velho Um cristalzinho de vez em quando, vai Tudo que a gente chega na fase do mapa Pegue, pegue, pegue O mapa fica guardando um cristal pra ele, velho Pegue, pegue, pegue Meu irmão, você queria achar um cristalzinho Eu vou procurar um aparelho aqui, um cristal Porque, galera, cristal é tipo 20, 30 vezes mais qualquer hobby, velho Opa, tem um grandão aqui Queria tanto Eu acho que eu já posso ir na próxima fase, hein Tu já pôs o quê? Eu já posso ir na próxima, hein Minha amiga, você pode zerar esse jogo se quiser Você apertou o botão e você zera É Caraca, eu tô... Olha, fase Faz o seguinte, irmão Vai pra próxima fase aí Eu, vai? Vai, vai, vai Vai até a 20 Fui pra 18, tô aqui Vai pra 20, vai pra 20 Não consigo, eu preciso de mais Ah, então tudo bem Volta pra cá, então, pra ajudar teu amigo Ha, ha Por que você queria que eu faça pra 20? Não, por que eu queria que 20? Porque a 20 é uma fase da hora Segura esse rebirth, não é? Exatamente Você ia ficar a mão fraquinha Mas você ia pra mais rápido Ô, voltou Agora é o momento, hein O momento de brilhar, galera Cadê o meu menino? Cristalzinho Ô, muito triste Achou? Tem nada nesse mapa aqui Meu filho, deve existir Raiva e tristeza, raiva e tristeza Aí, minha querida Volta a fase aqui pra ajudar teu amigo, vai Tá achando que é parede aí, né? Tô vendo um hobby tão delicioso aqui na parede Que eu tô tentando pegar Na tua fase aí Eu não faço um buraco Ah, que triste, né? Tô tão triste Eu queria tanto esse negócio Pô, vem ajudar quem não consegue fazer buraco aqui, vai Eu queria tanto isso aqui Que pena Que pena Que pena Mas não ser que Eu tweet o link pros inscritos Daí, muquês Teremos aqui uns grandes malhadores do Brasil Mas eu já sou a maior de todos Ah, é? Será? Eu sou Eles estão entrando, aguarde Veremos Será? E tem alguém maior que a muquês aqui? Veremos Eles estão logando, eles estão logando Eles estão logando Veremos E tem mesmo, hein? O WM está ali Não, o WM está de boa ainda Muquês, é... Você sabe que tá na ordem de força, tá? Quantas a pedra tá? Na direita Ah, que eu sou a maior Batata é o segundo, meu Deus Por que eu trouxe essa galera, velho? Pau pra eles Ô, meu Deus Todo mundo na fase 1 O Bata tá na 15, mano Tô aqui pra te ajudar, viu, meu querido? Ô, meu querido, eu venho Eu vou aqui na fase 15 Rapidão, dá um soco na parede Com o batata O pau um pouquinho Você tem que ver o sapato correndo Olha aqui o batata aqui, ó Pronto, quebrei pra ele aí, ó Pronto Deu até dó do bichinho aqui, mano Coteado Pronto, pronto Ô, Mara Oi Entrou um cara chamado JV Games ali Que tem terceiro Esse cara eu não conheço, não Mas vem na fase 10, 7 mil Pau, vem Meu Deus, menino Tô aqui, minha criança Cheguei Cadê a aba? Vá, vá, vá Boa, boa, boa Que coisa boa Que coisa boa É boa Sempre a boa aqui pra você, ó Que coisa boa Sempre a boa aqui pra você, ó Muito obrigado Bom, galera A Muquês falou que achou um cristal E que eu não tava achando Tu é cega, tu é cega, tu é cega Ó, na minha defesa, o quê? Não sabia o que era isso, véi Como assim? Não tinha cristal, véi Olhei, olhei, aparei Todo mundo olhou comigo Todo mundo Ele spawnou depois Ele spawnou depois, véi Ele spawnou depois Ô, agora eu tô forte, hein Agora tá chupingas É, meu querido Deixa eu ver se eu consigo passar Pra próxima fase É quanto? Deixa eu ver 416 Tô 450 Falta um pouquinho Bem pouquinho Eu não consigo passar Eu não quebro nada Na parede na próxima fase, viu É o quê? Ele não quebrou nada E quem vai me upar? Você mesmo Seu esposo próprio Não, como é que é isso aí? Não, não Quem vai me upar? Não, upe você Upe você Aí, eu passei Bora lá Se fosse próprio Pra próxima fase 18 Puxa, é uma cidade É uma cidade Legal E eu não faço Um buraquinho na parede Não, calma Deve ter um ob aqui Pé da parede Pronto, tem um aqui Pega esse ob aqui A gente tem que empurrar Pegar esse ob aqui Olha o pulão, Guadu Tu viu? Eita, meu Deus Quase que passa a fase Eu consigo ficar em cima do negócio Observe, hein Ah, não Tranquilo, tranquilo Todo mundo faz isso Não, mas daí Eu sempre fiz isso Não tem graça Deixa eu pagar o meu pet Esquece o pau-pet Não Já o pei A gente tá um monstro aqui já A gente não consegue pegar Nenhum ob Opa, o ob aqui Peguei Opa, o sorbi Boa Já não era melhor eu ter pego Pra poder ajudar a gente É, minha senhora Eu pra você Tá a mesma velha Aqui de fosse Eu não peror isso Ah, não, meu querido Eu tô 2.185 OC Você tá o quê? 2.185 OC Que mentira, você tá aí Mara, em cima Na esquerda, no soco Tá quanto aí? 2.277 OC 2.400 OC Tá olhando no tab Na tabela Na esquerda Tem uma mão com fogo na mão OC Virgem Maria, galera Se ela não tá conseguindo quebrar Ei, rapaz Tem um ob aqui, hein Deixa eu pegar Vou pegar lá Vou ajudar a gente Calma, vou ajudar Calma que eu vou ajudar Tô aqui, mulher Tô pegando um aqui, ó Tô conseguindo fazer uns buraquinhos Pera aí Boa, boa, boa Pega aí, vai Conseguiu? Não, ainda não Pera aí Irmão, tá difícil aí Boa, pegou Nice Olha lá, hein Pra onde? Pra onde o quê? Não consegui abrir nada aqui Bom, ok Daí a gente pode fazer uma coisa, né Uma boa ação agora Vamos na fase 15 Ajudar a galera lá Fase 15? Sim, tem gente Que querendo se ajudar Na fase 15 Mas pera aí 10 para 19 É quantos pontos? Deixa eu só ver aqui 39 OC Ih, de maré Ó, amor Vim na fase 15 Ajudar a galera aqui Vamos quebrar as paredes aqui A gente tá retribuindo agora As coisas boas Que fizeram pra gente Carregaram muita gente Sim, sim Não entendo Ninguém cagou, não A gente jogava Geralmente gravava sozinho, né Carregaram muita gente, sim Mentira Matava, mas que ajudava Não matava você Mas eu matava Cara, na fase 10 tem mais gente Deixa eu ir na fase 10 aqui Dar uma ajuda pra galera aqui Tem que passar a cor da casa da fase 1 Irmão, tô com dó na fase 10 Eu vou quebrar aqui Eu quebrei o muro todinho na fase 10 Ih, de maré Ó a fase 10 Sobrou nada Meu Deus Não matei alguém se querer? Não, não matei não Não dá pra matar ninguém, não Pronto, a fase 10 tá toda liberada 10 Quarta fase tem mais gente aqui Fase 8 Tem um de gente preso Não, pera aí Oxe, a galera Tô preso na fase 3, 2 Vamos na 3, vamos na 3 Isso Eu acho que se eu liberar o soco Pra pegar na galera na 3 Deixa eu ver o que acontece Ei, não faço não, não faço não Não, vamos testar aqui só Mara Oi Tô pegando uma forma de vilão aqui Não fala Muito boa, viu Muito boa Limpei a fase inteira Mas também ninguém mais joga Olha o que a gente fez com a fase, galera Tá aqui também? Não, eu tô na 2 Caraca, velho Na 2 de jeito aí Vamos parar E aí, galera Tomei, boa tarde Bom, galera Estamos aqui na fase 8 Depois das explosões e tudo mais Quebrando parede É eu Não, não é você Regenerou Tem alguém quebrando parede Eu quero quebrando parede Eita, que do nada Você vai quebrar parede, Mara Eu quero quebrando parede Peraí, peraí, peraí Tem um cara, Cristovão É, o Colombo Chama o Colombo aí, irmão Cadê ele? Cristovão Ele tá pulando aqui De um lado pro outro Cristovão, nos ajude Meu irmão, só esse cara Poderá upar a gente, galera Pior que ele quebra parede Eu não consigo ver ele quebrando, não Se você conseguir Oi, eu tava vindo agora, irmão Parou de ver Mas sou eu Sou eu que tô quebrando Eu não consigo ver o do Cristovão Mas olha o meu Tá vendo aqui? Tô O meu eu consigo ver O dele, não É verdade Ô, galera Tão chorando aqui, galera É isso É, eu pensei que Felicidade não tem Só temos que ser De guardar o nosso coração Não tô te vendo Quebrando mais também Não dá pra ver o quebrando Meu Deus, será que Mascou? Ah, me mataram Vixe É isso, galera Espero que tenham gostado Vídeo, seu like aí embaixo Muito bom o canal Não esquece de se inscrever Ajuda muito, tá, galera Ajuda muito Valeu, beijos E até mais Pô E até mais